Ai meu deus céu, mas ainda quero saber como é que chega naquela parte de cima Que ainda não sei, eu não peguei o loot ali daquele corpo Ai, eu quase caí Nossa, pior... O bicho foi junto, o bicho me seguiu, caramba A pior arena é uma ponte, nossa senhora Tem que ir, sei lá, tentar ir um pouco mais pra frente ou tentar sair correndo mesmo Igual eu fiz da outra vez Caramba, isso foi muito próximo Ah, ele me pegou. Mano, está muito tensa essa parte. Que? Nossa senhora, calma. Vai veneno, sai daqui. Eu não quero veneno. Ah, que bom que ele não dá veneno. Ah, você que está me dando veneno, safado. Maldito. Não tem mais muito o que fazer. Ganhamos um musgo roxo. Nossa, usa. Usamos, ganhamos na hora. Não serve. É outra coisa. É intoxicação isso aqui. Vai. Não serve, velho. É uma coisa embaixo. Eu vou morrer Ah, mano Que saco Mano, eu não sei pra onde que eu vou Olha, aparentemente é isso mesmo Eu matei aquele bicho lá, ele não aparece mais Quase isso Nossa, mas não pegou ninguém Definitivamente não é pra esse lado Licença, licença Licença Sai Abaixa essa faca Eu vou morrer Eu não vou conseguir subir a escada, não Sabia Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, mano, eu vou tentar correr Não dá Esses bichos aqui é muito ruim Tô falando, mano, a ponte Ai, cara Nossa senhora, eu morri Ok, hit kill Nossa, mas eu quase Eu quase caí Ai, eu caí Nossa, eu odeio Eu vou sair dessa ponte urgente Porque Eu tô morrendo mais de queda Do que com esses bichos agora Acho que talvez já deve estar empatando Os placares Tem uma ponte aqui Tem uma ponte aqui Não, essa ponte É pra descer lá Meu Deus, errou Obrigado, bicho Obrigado, bicho Tô vivo Que que é isso Ai, eu quase caí de novo Passagem definitivamente não é por aqui Meu Deus Meu Deus, mas a câmera é muito ruim nesse canto Mas aqui parece que a gente tá seguro Os bichos não chegam Chega sim Ai Ai, caramba Nossa, mas o bicho Bicho, me deu uma bundada Que isso Ai, não Ai, não Sai Meu Deus Tá, correr não é uma boa opção Pra falar a verdade Esse lugar aqui, pra falar a verdade Não tá sendo uma boa opção Muito seguro Nossa, mas eu tava indo tão bem Por que que eu fui rolar? Nem precisou rolar Ah, mano Veio mais um Outra vez Eu pulei pra cá, né Eu errei No calcanhar Não, não é, filho Para Gastei Eu só tenho uma flecha Ixi Ixi Ai, deu ruim Será que é subindo aqui Talvez Não, aqui vai Dar atrás Do lugar A gente tem que se jogar mesmo Aqui não tem caminho Ah, calma A gente pode pular aqui Devagar Pega esse loot Falando nisso Acho que esse monte de Frasco que Esse monte de alma Que a gente tá pegando Acho que outra vai dar bastante ponto Se eu usar Que eu ainda não usei Tô tudo segurando Parece que tem uns degraus ali Mas acho que ali Não dá pra fazer nada Essa roda não interage Então acho que a gente desce aqui mesmo Acho que os cachorros Todos se tacou Que isso A gente foi sugado ali Um buraco negro Ai É verdade Eu tinha esquecido de você Que isso Muitos Ah! Eu vou voltar, eu vou tentar voltar, pelo menos, e vou tentar ver outro caminho. Deixa eu ver. É verdade, eu só vi o cara lá e eu não vi ainda. O que que o cara faz? Se é que ele tá aqui, né? Você me vem de magia, obviamente. A gente já viu. Onde que tá o outro cara? Cara, eu não sei nem o nome dele. Achei-o. Você. Ah, eu vejo que você fez uma ajuda. Sim, eu fiz uma ajuda de segurança também. Eu tenho a minha, minha matéria de grande espada. Ai é de fogo? Eu posso usar a matéria com um pouco de cuidado. Ah, sim. Por favor, eu posso compartilhar minhas espélias com você. Eu acho que você tem uma capa para isso. Tudo que você precisa são os materiais. Eu estaria feliz em te ajudar. Ah, e... Apesar que você encontre a mágica insavore. Oh, realmente? Isso é engraçado. Mas, é... É a sua escolha. Eu estou no frio. Sim, eu sei. Ah, eu... Eu sou morto ou não. É quem eu sou. Eu não sei que eu poderia ter pagado você de alguma forma. Estou feliz em ver você. Oh, e... Estou feliz em assistir. Oh, realmente? Mas... Estou no frio. Oh, e... Estou feliz em... Agora foi. Não, vai ter algum uso. Alguma assistência. Aqui. Primeiro, peça isso. Uma flama do grande esforço. Agora, você é um pyromancer completamente pyromancer. Vamos começar agora. Oh... Magia de fogo, é isso? Já me deu um... Tudo bem. Seja seguro, amigo. Não tentes ir, Aldo. Para de nada morrer, apenas um anel. Vai ter resistência à maldição. Oh... Podia usar esse daqui. Se bem que esse daqui não vai servir, na verdade. Tá. O que a gente precisa? O que a gente ganhou, na verdade? Onde que a gente usa? Eu realmente não tenho ideia. Ah, e aqui? É um equipamento. É... Não era para ter sentado aqui, mas beleza. Serve. O que nós estamos aqui? Você parece extremamente pyromancer. O tempo é terrível. O menos que você pode fazer é parecer caro. Não dá para encontrar minha senhora assim. Você pode assustá-la por bem. Você quer que eu melhore a aparência? Cadê? Onde que a gente tem? Aqui, humanidade. Oh, você de novo. Eu não acredito que nós acompanhamos minha senhora em sua... Eu não acredito que estamos acompanhamos minha... Dois vezes... Ah um surpreso contra as frutas! Eu não tenho nada para perguntar... Não sei como uma bijna. Você também não é morto. Então não temos tempo para nos fracassar. Eu tenho minha missão e você, sem dúvida, tem a sua. Devemos não deixar esse carro nos sobreviver. O ferreiro lá. Tem algumas coisas que a gente precisa fazer por aqui ainda. Tudo bem que eu ainda... Mano, eu não sei. Mas eu tenho quase certeza que é naquele canto mesmo que a gente estava indo que a gente tem que chegar lá ainda. Tem que continuar naquele caminho. Mas, né? O problema é esse. E esse cavaleiro? É possível a gente matar? Bom, não tomei hit kill. Isso já é uma vantagem. Voltaram a última fogueira? Não. Eu só quero me curar. Errei. Ah, olha isso. Nossa, foi muito fácil. Meu Deus. O que que ganha aqui? Arruma do guardião do fogo. É o que a gente precisava para melhorar o frasco, não é? E o outro acho que era. A gente pode... A gente tem a opção de matar o javali também, eu acho. Será que a gente consegue? O javali é logo ali na frente. Ele já valeu alguma coisa. Ou ele ainda vale alguma coisa. A diferença, né? É incrível como faz muita diferença o... ... esses pontos de habilidade. Tô ouvindo alguma coisa de um dano. Nossa, eu errei. Eu não acredito que errei um disparado. ... 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 Foi destruído pelo Javali, mas eu aguentei dois Sith e alguma coisa já. Se eu tiver que pegar os esquemas dele, a gente consegue ganhar dele, eu acho. Tá, deixa eu ver esse negócio do frasco. Acho que agora a gente consegue trocar, melhorar. Frasco de Estus reforçado. Mais um. O que você faz exatamente? Você cura mais agora, né? Vamos lá, agora eu tô mais preparado, Javali. Eu acho, né? Esse bicho aqui respawnou? Eu acho que não. Morreu uma vez e já era, não vai aparecer mais. Eu acho que são os bichos de cima que tão andando, fazendo barulho. Eu acho que são os bichos de cima que tão andando, fazendo barulho. Vamos recuperar nada. Vamos recuperar nada. E aí? E aí? E aí? Bora, já vai ali. Nossa, ele não tem nada de vida. Olha isso. Dez, ele já perde mó... Mó vida. Tudo bem que ele também dá muito dano. Eu acho que ele não vai responder não, né? Eu acho que ele não vai responder não, né? Ah, por que? Por que, esse é um bicho ótimo que você tem lá. Eu poderia smithar algumas armas poderosas com uma dessas. Por que não lê-la para mim? Oh, meu avô. Você não vai ser desprezado. Eu posso rapidamente esperar para começar. Bem quebrado, eu acho, hein? Por 300 armas para reparar. Tá, reforçar a arma. Deixa eu reforçar esse meu machado aqui. A gente não pode mais fortalecer ele agora. Armadura, talvez. Acabou também. Sem arma para levar, comprar item. Lasca de titanismo. A gente pode comprar. Até o mais cinco que ele faz. Pega muita para reforçar. Armas em fogueiras. Mano, eu podia... Eu podia ter comprado... Eu posso comprar essas coisas aqui, né? Não precisa ficar voltando aqui para o ferreiro toda hora. Não precisa ficar voltando aqui para o ferreiro toda hora. Aqui, olha. Eu precisava comprar esse daqui, pelo menos, também. O emblema para abrir a... A porta selada no coração da floresta. Não seja morto. Obrigado. Hum... 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 Desculpe-me. Eu fui absorvido em pensamento. Eu sou Siegmeyer de Katarina. Muito sincero. Eu fui ao lado de uma ponte. Ou uma porta, eu deveria dizer. A coisa não vai fugir. Não importa o tempo que eu perco. E, oh... Eu perco. Então, aqui eu sinto. Com uma espalha. Puxando minhas opções, assim que eu falo. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Nossa, ele tá até agora esperando esse portão abrir. E como é que a gente abre esse portão? Precisa de humanidade. Agora ele falou coisas, né? Da última vez. Acho que ele não tinha falado essas coisas. Acho que eu não tenho inteligência para usar. Literalmente, acho que é isso mesmo. Não tenho inteligência para poder fazer. Por que que eu bebi? Muito burro. Não precisava beber. Agora eu tô com um frasco a menos. Ah, eu travei na... Tem um degrauzinho aqui, maldito, mano. Onde que era mesmo? É aqui embaixo mesmo. O bicho está vivo É aquele bicho que eu derrubei Ele está vivo ainda Não está mais Valeu, falou Ai Essa parte eu não lembro de ter passado Tinha uma fogueira aqui Tinha uma fogueira aqui Eu não acredito que tinha uma fogueira aqui Nossa senhora Tinha uma fogueira aqui Como assim Qual é a chance Mano, eu não acredito que tinha uma fogueira aqui Como assim tinha uma fogueira aqui Eu não tinha visto Eu tinha visto que tinha um negócio Azul aqui O que diabos é isso Mas eu nunca pensei em ir Aí agora eu fui Sem querer Porque também não teria ido Com certeza Ah, mano O bicho só aparece depois Meu Deus Meu Deus Agora eu não vou ter muito medo de morrer mais A fogueira está aqui do lado Ah, parece que o jogo virou, não é mesmo? Trouxa Já sabia onde você estava Seu camper Tipo isso, né? Cara, é muito camper aquele camper Ele está sempre no mesmo lugar Não, não pula não Nossa, mano Agora ficou fácil Esse lugar Talvez eu tinha que passar todo esse canto aqui Sem morrer Mas não Só que eu não estou achando o caminho Eu estou meio perdido Ah, é por aqui Não, não é por aqui Ah, é por aqui Mano, o que é isso? Que diabo é isso? Não vai morrer nunca Vou matar na flecha Eu quero nem saber Eu não quero nem saber O que esse bicho vai fazer Se eu chegar perto dele Pronto, ele me dá hit kill Porque, mano Ele tem cara de que Se eu chegar ali perto Ele vai, sei lá Sugar a gente Vai literalmente Dar uma bocada só E matar a gente Pronto Nossa, eu imagino Eu jogando Essa parte aqui Em 30 frames Eu não sei se ia dar muito certo Não Ah, tinha uma escada aqui Eu não tinha visto Que tinha uma escada aqui Cadê o bicho? Ah Tá perdido Espada quebrada Será que dá pra consertar Essas espadas? Atirador adiante Mais um Achou Maldito Vai lá, mano Canal iminente Essas dicas que os caras colocam Acho que é É tipo um spoiler, né? Tipo, tente pântano Escudo da águia O que tem de pântano Tipo, vai pro pântano Depois Nossa, eu peguei o item aqui Sem querer Uma labirinto Esse lugar, mano Nossa Caramba, mano E aí Nossa Caramba Agora eu tô feliz que eu tô conseguindo fazer mais progresso ainda. Que eu não tava conseguindo antes. Criatura estranha adiante. Ponto fraco atrás. Pera. Eromacia a força interior. Daqui não é o... Que lugar é esse? Ah tá. Criatura estranha é aquele bicho dos tentáculos que a gente já matou. Ó, tem uns bichos vindo pra cá. Um bicho voador vindo pra cá. O que eu faço? Eu errei. É um mosquitão. Ah, tô vendo. Esse bicho vai me levar pra morte. Nossa senhora. Foi só um... Tá, a gente voltou. A gente só subiu ali pra... Fazer outro caminho pra matar esse bicho aí, talvez. Por onde a gente vai agora? Tem que saltar. Mano, é muito alto. É muito alto. É muito alto. O que que eu faço? Ah, tem um caminho aqui. Acertou ainda. Acertou ainda. Aproveita que o outro tá gritando. Eu corri pro lado. Eu rolei errado. Maldição. Maldição. É, então, né? Vai ser aqui então que a gente vai parar com essa última morte. Triste. Nossa, tava indo tão bem. Tava indo tão bem. Mentira. Eu não salvei na fogueira lá. Eu só acendi. Eu não sentei na fogueira, mano. Eu vou chegar até lá. Eu ultra vou chegar até lá, pelo menos. Caraca, mas é cada besteira que acontece nesse jogo. É aqui. Agora vai. Harmonia mágica. O que isso faz? Tem um item ali também. Como é que a gente chega ali? Nossa, eu não tinha visto essa escada aqui também. Lá vai. Eu falei que a gente ia parar, né? Eu tô aqui. Ah, eu tô aqui. Mano, mas o que? Como assim? O bicho pode atacar ele ou não? Eu não posso chutar pra baixo. Ok, essa é a hora que a gente vai parar por hoje, então. Mas pelo menos a gente agora tá salvo aqui. Agora tá certo o save. Eu perdi 10k de pontos já. Mais uma vez, eu perdi muitos pontos. Tchau, tchau. 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 Obrigado.